Salve, salve rapaziada! Lá em Eclesiastes 3.1 diz Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Nós temos que tentar controlar a nossa ansiedade, nós somos pessoas ansiosas, essa geração é uma geração que ela não quer algo para agora, ela quer algo para ontem. E Deus vem nos dizer que tudo tem o seu tempo, tudo acontece na hora certa debaixo dos céus. Então, que você venha controlar a sua ansiedade, que você venha descansar no Senhor, que você venha estar buscando fazer a vontade do Senhor no tempo certo. Não vamos atropelar as coisas, tudo tem o seu tempo. Só a gente olhar para uma geração antes da nossa, que as coisas já demoravam mais, a gente demorava mais para ter as coisas, demorava mais, tinha mais paciência. A nossa geração hoje não tem paciência alguma, é uma geração imediatista. Então, que nós venha trabalhar a paciência e descansar no Senhor, porque o Senhor sabe o tempo certo de tudo debaixo dos céus. Certo? Que Deus te abençoe. Um abraço!